O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta terça-feira o Tevacina RS, site com informações oficiais sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus no Estado. No portal estarão disponíveis notícias sobre as últimas atualizações da vacinação, assim como o cronograma de imunização, com a ordem dos grupos prioritários e a distribuição das doses para os gaúchos. Além disso, o site também disponibiliza informações sobre a Covid-19, dando dicas e prevenções, números do boletim epidemiológico, mapa de leitos no Estado, entre outras categorias. Quem acessar, ainda poderá ver um histórico sobre o início da vacinação no Brasil e a produção da Coronavac.